Eles formam a roda de samba mais tradicional da cidade de Santos. E neste mês, completam 25 anos de amizade e principalmente de amor à música. O Reduto é o Marapé, o endereço Rua do Samba. A primeira nota tocada por Zinho indica que mais um espetáculo vai começar. Todos os sábados por aqui, transborda boa música, sambas que jamais foram esquecidos. Como amigo de infância, a gente já se conhecia e depois disso cada um seguiu sua vida, casou e tal. E aí depois de algum tempo nós começamos a fazer uma brincadeira aqui com alguns amigos e a conversa foi rolando, a conversa foi se espalhando e o pessoal voltou de novo a se juntar aqui para fazer uma brincadeira extremamente desinteressada, só para a gente tomar uma cerveja. Nós criamos uma data para ter uma referência. Com certeza a roda vem de um pouquinho antes de 1986. Mas a gente tinha que ter uma referência, então fizemos 1986 com uma data oficial da roda de Samba do Ouro Verde. Os encontros informais começaram a atrair mais gente e o espaço ficou pequeno para uma roda que só tem lugar para amigos. Todos aqui somos do Marapé, somos nascidos e criados, embora eu seja seis, sete anos mais velho que o Zinho. Mas a gente tem essa história já de muito longa. O pai do Zinho, o seu Lili, fazia encontros. Talvez tão importante quanto essa amizade que nós temos, é que nós não temos nenhum objetivo lucrativo, nem financeiro. Nós não recebemos nada para tocar aqui nessa sede. Nós fazemos isso porque nós gostamos. O que nos une, o nosso mote, é o samba, é a música. Então a gente está sempre juntos, sempre falando de samba, sempre tendo um motivo, criando um motivo para fazer uma brincadeira, para fazer um churrasco. A gente faz uma brincadeira aqui, por exemplo, num domingo, acende a churrasqueira aí, mas no final o motivo é o samba. A gente faz tudo isso para se juntar e para tocar e cantar. Essa que é a verdade. Os simbólicos 25 anos coroam, acima de tudo, o Dia Nacional do Samba, que foi comemorado dia 2 de dezembro. E a Roda do Ouro Verde saldou a data mais uma vez com boa música. A Roda do Ouro Verde saldou a data mais uma vez com boa música.